Minuto do silêncio no estádio do Restelo pela morte de Otoglória, um técnico a quem o futebol português muito deve. Otoglória treinou os quatro grandes do futebol português, entre os quais o Belenenses. O selecionador Rui Seabra foi um dos muitos espectadores do Restelo. Do Restelo uma boa partida de futebol entre um Belenenses moralizado e ofensivo e uma académica solta, alegre, a praticar um futebol agradável. Mas a académica utilizou um esquema vincadamente defensivo, um livro, Carlos Xavier, quatro homens na defesa, quatro homens no meio-campo, bem comandados por Quinito e na frente apenas Pedro Xavier. O futebol dos estudantes foi um futebol de contra-ataque, como neste lance sem consequências. Um futebol praticado pela académica em que controlou o meio-campo, o Belenenses sentiu dificuldades e Carlos Xavier, a livro muitas vezes, aventurou-se no ataque. Silvério, um dos poucos homens do Restelo que tentou remar contra a maré. E nos primeiros minutos, supremacia do estudante da académica. Aqui um livre remate de Carlos Xavier, mas Jorge Martins defende com facilidade. Os pontos de lança do Belenenses, Dejão e Macuata foram bem marcados pelos centrais estudantis. Aqui vimos Profiro e aqui um remate de Jorge Silva, a que Vitor Novo assim opõe. Um canto e confusão ali, junto à área académica rápida, logo a partir para o contra-ataque. Mapuata, aqui em ação, era o primeiro sinal de perigo dos airense do Belenenses. E a académica a manter o seu futebol envolvente, trocar a bola ali a meio-campo, mas com pouca profundidade. Bola recebida, bola passada, mas sem perigo. Quinito, a melhor exibição entre os homens da académica. Mito. O Quinito ali a tentar curar pelo flanco esquerdo. O Germano, no centro, mas não havia ali nenhum alto e louro. Entraria depois na segunda parte de Berri, mas o futebol da académica não iria melhorar com a entrada de Berri. Jaime esteve bem pelo flanco direito. Rápido a desembarassar-se dos adversários e a cruzar. Aqui neste lance, Mapuata dá para Dejão, mas Vitor Novoa opõe-se com êxito. Estava perto o primeiro golo do desafio, o primeiro golo do Belenenses. Confusão ali junto à área, apria sempre uma perna de um jogador da académica. E aos 35 minutos, o golo. Vitor Novoa remata contra António Augusto e os airense, Mapuata, aproveitou e fez o golo. Um zero ao partir dos 35 minutos no Restelo, o mais difícil já estava feito. Alegria natural entre os azuis. Dois minutos depois, o segundo golo. Esta abertura do Silvério, Dejão a rematar e Mapuata, que vem em corrida, a fazer o segundo golo. O lance foi muito discutido. Não se vê bem se a bola é metida com o braço ou com o peito. Os estudantes reclamaram e Carlos Xavier viu na altura o cartão amarelo. A académica ainda tentou, ainda na primeira parte, geralmente tem fugido pelo flanco direito, porque Tomás, e aqui é um lance, mas sobrinho, consegue anular a jogada. E pouco depois, o árbitro, o senhor José Guedes do Porto, dava a segunda parte, já com Berri em ação. Foi uma alteração que Vitor Manuel fez. Saiu Reinaldo e entrou Berri para jogar mais perto do Pedro Xavier. Carlos Xavier adiantou-se e passou a ocupar o lado direito do meio-campo dos estudantes. Mas a defesa do Bolonense esteve sempre muito bem. E os sete minutos da segunda parte, livre aqui cometido por António Augusto. Jogou a bola com a mão. Na transformação, Dejão faz o terceiro golo. Um golo de excelente execução que vale a pena rever. Era o 3-0 no restelo, estava encontrado o vencedor, um duranenses muito moralizado a esta época. Depois assistiu-se ao melhor período da académica. A equipa soltou-se mais, criou perigo. Mas Jorge Martins mostrou que está em forma aqui, a opor-se a uma avançada dos estudantes. Vitor Manuel tentou nova alteração. Saiu defesa Tomás, entrou Tosé. E Carlos Xavier recuou para o lado direito da defesa. Um remato de Paulo Monteiro, que entrará a render minutos antes de Silvério. E novamente Jorge Martins, autor-se a um remato de Pedro Xavier. Agora é a vez de Tosé e novamente Pedro Xavier, Jorge Martins. Jogou muito bem. Uma poata saiu a poucos minutos de final e levou um cartão amarelo, porque não saiu pelo turno, mas saiu pela linha lateral. Final da partida, 3-0 para o goleamento. Penso que quem veio aqui hoje, Jorge Estelo, assistiu de facto a uma grande partida praticada por excelentes intervenentes. Em relação ao resultado, pois de facto o resultado é que fica para a história. A académica acabou por perder 3-0. Mas penso que não é um resultado justo. Penso que a académica, pelo aquilo que demonstrou durante os 90 minutos, penso que merecia pelo menos um ou dois golos. Fomos infelizes naqueles 5 minutos onde sofremos dois golos. Foram dois golos de lances fortuitos. Mas isto é, em futebol, os erros pagam-se caros. E de facto a académica acabou por pagar esses erros.